Aconteceu na noite desta quarta-feira em Caratinga a formatura dos novos profissionais de engenharia pela rede de ensino Docton. 77 engenheiros civis e elétricos receberam os diplomas das mãos do corpo docente e da unidade educacional. Entre eles, o diretor de relações institucionais da rede Docton, Alexandre Azevedo Leitão. O diretor fez a abertura da cerimônia e felicitou os formandos. Ele destacou o compromisso da rede de ensino Docton de transformar a vida das pessoas pela educação, exaltando a presença de todos os professores na plateia, responsáveis pela preparação do ser humano desde a infância até as mais complexas formações científicas. Todo o nosso empenho, todo o nosso projeto, ele termina agora, com a entrega dos novos profissionais de engenharia civil e engenharia elétrica. Aqui e agora nós prestamos conta à sociedade. Aqui se destina uma instituição de ensino superior, a formação de novos profissionais. A transformação dessas vidas do dia que entraram, há cinco anos atrás, e agora como engenheiros. A emoção foi ainda maior para a família do diretor de relações institucionais da rede de ensino Docton, que viu a filha Caçula se formar em engenharia civil pela própria unidade de ensino. Muito emocionante para mim hoje. E realmente, na verdade, agora já são quatro filhos que formaram aqui, nessa instituição. A confiança é a instituição total. E hoje nós estamos aí emocionados como diretor e também como pai. É uma emoção muito grande, né? Tanto para a minha filha, que está se formando em engenharia civil, é a mais nova, como para a família, né? Para mim, enquanto mãe, para o pai, para todos os familiares. É uma enorme alegria de ver a pessoa alçando outros voos, né? E a felicidade de ter conseguido, depois de uma longa trajetória, né? Essa vitória muito grande. Além de receberem os diplomas, os novos profissionais dos cursos de engenharia elétrica e engenharia civil fizeram o juramento de atuação ética e responsável no mercado de trabalho. Cinco anos de preparação e um objetivo, alcançar o mercado de trabalho. Ao meu lado está o coordenador do curso, o João Moreira, que vai falar um pouco sobre esse mercado. João, como está o mercado de trabalho para os engenheiros? Boa noite. Primeiramente, eu queria dizer que sempre serão profissões nobres, né? As áreas das exatas, especificamente as áreas da engenharia. E o mercado de trabalho, ele vai reagir, claro, em concordância com a economia, mas o país sempre dependerá de um desenvolvimento efetivo com as engenharias, com o mercado da construção civil, né? Com as engenharias, tanto no âmbito da civil como elétrica, para um desenvolvimento em massa, prevendo a questão aí de desemprego. A retomada da economia só vai ter um ênfase se as construções civis, né? As obras em geral retomarem. A gente está vendo que, pouco a pouco, o mercado está se aquecendo. Mas como fazer para que esses alunos tenham não só a formação, mas que tenham algo mais? Bom, sempre permanecer dentro das universidades. A rede de ensino doc estará de portas abertas. A nossa infraestrutura, a biblioteca, laboratórios, estará sempre abertas aí para os nossos alunos e para os nossos egressos, né? Que são os nossos formandos do dia de hoje. Mais uma turma aqui que a gente vai registrar esse momento. O que representa esse momento para vocês, alunos? É uma experiência única, cara. O mundo se abre agora. Os ensinamentos foram tratos, agora é colocar elas simpáticas, com ética, moral e com tudo. Sempre está sendo bem para todos. Eu sempre sonhei com isso, colar o grau, principalmente na elétrica, que é o meu sonho, é a área que eu gosto. Tudo que eu tenho vontade de fazer. Agora é a concretização disso tudo. Agora a gente conversa com mais um aluno, formando pela Docton. O que esperar desse mercado? A Docton preparou os alunos para o mercado de trabalho? Com certeza. Agora é trabalhar, procurar um emprego, trabalhar e completar a próxima etapa, né? A gente passou pela primeira etapa, que é de estudar e formar. Agora é o mercado de trabalho. É um momento de grande realização. Então, a gente fica aí cinco anos, fazendo muitos trabalhos, esforçando para chegar nesse dia e estar aqui recebendo o diploma. Então, assim, é uma felicidade muito grande estar com os nossos familiares aqui também, né? Então, realmente é uma grande realização. Você acha que se sentiu preparada pela Docton, pelo curso da Docton, para o mercado de trabalho? Claro, excelentes professores e eles nos auxiliam em tudo. Aulas excelentes, laboratórios, então tudo certinho. Eu gosto muito, assim, da Docton.